Olá galera no meu canal, eu sou o Tom Hitz e galera também aqui com mais um vídeo Hoje a gente tá fazendo um react lá dos 7 minutos É o Dopp 5 do Dopp Game Over Rap do Minato Naruto, a canção do pai e filho Nerd Hitz lá dos 7 minutos Já vou botar a tela aqui pra você, já tá a tela cheia aqui pra mim E vamos lá Game Over Scratch, o primeiro mangá original 7 minutos já tá disponível Link na descrição Vamos fazer uma chorada Uh, 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 uh As vezes ser rápido não é o bastante Filho, a gente tem que proteger o que é importante Se sacrificar por quem ama da nossa família tá no sangue É nosso dever levar isso adiante Meu pai, o que você pensou que iria acontecer? Selando esse monstro em mim E no fim, no meio da escuridão eu me encontrei Você não sabe o que eu passei Meu filho, o peito, o seu errei Pai, desde muita cena Eu tive que aprender a lidar com meus pés E nunca o meu ser Que eu vi você foi minha decisão, mas que que foi? Eu sabia que só gostaria porque você é meu Deus A solidão já nem dói mais Sozinho eu sempre fui Transformei de voz em luz Mas machuca achar que não tem lugar Demorei pra entender que tudo tem uma razão Fiz dessa maldição uma benção Eu vivi dentro de ti, o que se passou? Filho eu vi você é um homem bom Um exemplo pro mundo seguir E não importa o quanto eu tentei Não posso pensar num shinobi melhor que você Não importa o quanto no peito eu sente falta Eu não sou do tipo que carrega o mal Desde pequeno sabemos quem estamos Mirando em lado Eu e você crescemos com o mesmo sonho Filho é legal Eu posso ser um pouco duro às vezes Cê não se conhece, cê vai falhar Entender a dor ajuda a crescer Porque eu sei que quem ama pode odiar E não importa o quanto minha sedução fosse difícil Sempre eu prefiro encarar tudo com um sorriso Primeiro com tanto motivo pra chorar Pô aí, eu te perdoa Nós somos iguais O mundo já sabe do que a gente é capaz A gente é do tipo que cala, quem duvida quando vai e faz A gente foi e fez, eles não duvidam mais Eu me joguei nessa conan Teleportando por portais Só pra te dizer que eu e sua mãe te amamos demais Sentimento Que carreguei Que se perdeu Que se ocordei Seram um menino, seu homem de verdade Fizeram que nem se tornar um rocagues Que sabe, pai Só entende tudo o que cê fez E o que aconteceu Quando eu tive um filho meu Eu sempre serei seu pai Além da vida Porque um dia a carne vai Sua mãe fica O amor que nós temos vai nos manter juntos Até depois do fim E quando for só hora de partir Eu e sua mãe estaremos aqui 10 minutos O amor que tem todo mundo música linda do 7, muito lindo mesmo, rap maravilhoso, o 7 ai, a Thumb muito bonita, tamo junto ai o 7, tamo junto o Ned Gates, rap que lutou por sempre, que os outros tamis e cara, muito bom, muito excelente, me fez arrepiar todo, o Ned Gates é muito bom né galera, não tem nem o que falar, e é isso, obrigado por todo, valeu falou, deixe seu like, se inscreve e se inscreve no canal, tem vídeo todo dia para o semanal, link original do vídeo ai na descrição, se você não conhece o trabalho do 7, é dificil de conhecer, se inscreve lá, os caras são muito foda, e é isso, valeu falou, e é nóis Sabe quem que ta de volta? Quem? Quem? Player Taos Motherfuckers Ei, tamo junto, tamo ai, aham